E aí pessoal, Tio Cleverson aqui na área. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a escala maior. Mas antes disso, vamos entender um pouquinho o que é escala, né? Primeiro, o que é uma escala? Escala é uma sequência de notas que nós utilizamos para construir as tonalidades. Então nós temos uma sequência, por exemplo, a escala de Dó, que todo mundo conhece. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Essa é uma sequência de notas e essas notas juntas formam o que nós chamamos de escala de Dó, escala de Dó maior. Então toda a escala é formada por uma sequência de notas, ok? Para que a gente possa construir as escalas, nós precisamos entender as estruturas que elas têm. Porque existem vários tipos de escalas. Nós temos escalas maiores, escalas menores, enfim. E para que essas escalas, elas possam ser diferenciadas uma da outra, nós precisamos analisar as estruturas que elas têm. Essas estruturas são formadas por distâncias, que nós chamamos de intervalos. Os intervalos são distâncias que existem entre uma nota e outra. Então toda a escala, ela tem uma estrutura que é formada por esses intervalos, por essas distâncias, que são distâncias de tons e semitons. Uma distância de semitom, ela é a menor distância que nós temos. Observando aqui o violão, por exemplo, o violão ele é dividido em casas. Então nós temos as casas aqui do violão. Observem que o semitom é quando nós pegamos casas bem próximas. Então a gente tem aqui uma distância de semitom, pegando da 1, 2, 3, 4ª casa para a 5ª casa. Então se eu pegar aqui a corda mais grave do violão, a corda mais grossa, né, que é o mi bordão, se eu tocar a nota que está aqui na 4ª casa e logo na sequência tocar a nota que está na 5ª casa, na mesma corda, nós temos uma distância de semitom. Percebam? É a menor distância, são as casas mais próximas. Já a distância de um tom, está vendo que está pulando uma casa, a gente pula uma casa. Então a distância de um tom, eu toco aqui na 1ª casa, pulo uma casa e vou tocar na 3ª casa. A distância de um tom, na verdade, é como se fossem dois semitons de distância, né? Aqui teria um semitom da 1ª para a 2ª casa e mais um semitom da 2ª para a 3ª. Então juntando dois semitons, eu tenho um tom. Deu para entender isso? Semitom, menor distância. O tom é como se fossem dois semitons juntos, né? Então por isso essa distância. Então toda a escala, ela tem uma estrutura que é formada por esses tons e semitons, por essas distâncias. E como eu disse antes, existem vários tipos de escala. Nós temos as escalas maiores, as menores, as pentatônicas, que são muito usadas no rock and roll, no blues, né? Os guitarristas gostam bastante. Nós temos as escalas diminutas, as aumentadas, as exóticas. Nós temos muitos tipos de escala. Então cada escala, né? Cada forma de escala dessa tem uma estrutura diferente. Mas para a gente falar sobre o nosso assunto, a gente vai estar falando sobre a escala maior natural, nós vamos ver essa escala maior, como que é a estrutura dela. Então as escalas, elas servem como base para construção melódica e harmônica, estruturando as tonalidades. Então quando a gente fala que vai tocar numa tonalidade, num tom, tem sempre uma escala que está apoiando essa tonalidade ali por baixo. Então o compositor vai compor uma música, vai compor uma melodia, ele usa uma escala como pilar principal, para ele construir os acordes, as notas que ele vai usar na melodia. Então as escalas são muito importantes para essa construção das tonalidades. Mas vamos falar do nosso assunto de hoje, que é a escala maior natural. Então nós vimos que tem vários tipos de escala. A escala maior natural é um único tipo, entre tantas outras que existem. Vamos ver como que é a estrutura dessa escala? A escala maior natural é uma escala diatônica que segue a seguinte estrutura. Então ela vai ter tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então essa é a estrutura da escala maior natural. Toda escala maior natural tem que ter essa estrutura. Se a gente trocar um semitom com um tom de lugar, já virou outra escala. Nós já vamos ter um outro tipo de escala, uma outra forma de escala. Então para que seja a nossa escala maior natural, precisamos ter essa sequência. Como eu citei antes, a escala de dó maior, que usa as notas naturais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. Essa escala tem exatamente a estrutura que nós acabamos de ver na tela anterior. Então a gente tem do dó para o ré uma distância de um tom. Existe uma nota entre o dó e o ré. Nas teclas do piano, por exemplo, é uma tecla preta que fica entre o dó e o ré. No violão é uma casa que nós vamos pular. Então eu vou tocar a nota dó, vou pular uma casa e eu vou ter depois a nota ré. Então de dó para ré tem a distância de um tom. De ré para mi também tem a distância de um tom. Do mi para o fá tem a distância de um semitom. Se a gente observar as teclas do piano, da tecla da nota mi para a tecla da nota fá, não tem a tecla preta no meio. A gente vai ter as notas mais próximas ali ao mi e o fá. Então por isso que é um semitom. Do fá para o sol nós temos um tom de distância. Do sol para o lá um tom de distância. Do lá para o si também tem um tom. E aí para terminar a escala do si para o dó nós temos um semitom. Percebam que a escala começa na nota dó e termina na nota dó. Isso é muito importante. Toda a escala ela começa e ela termina na nota que dá nome a ela. Nós estamos aqui na escala de dó maior natural. Então eu preciso começar e terminar com a nota dó. Um detalhe importante a ser observado é a repetição da primeira nota. São sete notas diferentes. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Sete diferentes. Só que a escala vai ter oito notas. Por que? Eu vou repetir a nota dó uma região acima. Uma oitava acima. Por isso é chamado de oitava, né? Porque fica oito notas de distância da primeira. Então essa nota, são sete notas diferentes, mas essa nota que nós repetimos, que é a primeira nota, ela vai aparecer na oitava posição. Essa primeira nota ela é chamada de tônica. A tônica é muito importante numa escala, numa tonalidade. Por que? Ela vai dar o nome à escala, como eu disse, mas ela é a referência básica para uma análise. Toda vez que a gente analisa uma escala, ou a gente analisa uma música, é a tônica que a gente toma como padrão. Todas as outras notas, elas vão ser pensadas e analisadas em relação à tônica. Por exemplo, vou voltar aqui na escala de dó. Se a gente pegar a nota sol que está aqui, a nota sol na escala de dó, ela é o quinto grau. Ela é analisada como o quinto grau da escala. Por que? Porque ela é a quinta nota da escala. O dó é a primeira, o ré é a segunda, o mi é a terceira, o fá é a quarta e a nota sol é a quinta nota que nós temos aqui na escala. Percebem? Por que ela é quinta? Porque o dó é a primeira, o dó é a tônica. Então, nós analisamos a nota sol em relação à tônica, a nota dó. Mas, outras escalas, por exemplo, podem ter a nota sol também, mas em outra posição. Se a gente pega, por exemplo, a escala de ré, a escala de ré, ela começa na nota ré, que é a tônica. Então, ré, mi, fá. Vai ser um fá sustenido, a escala maior, e aí a gente vai ter a nota sol. Percebam que o sol vai ser a quarta nota da escala. Então, numa escala de ré, a nota sol é analisada como quarto grau. Na escala de dó, a nota sol é analisada como quinto grau, a quinta nota da escala. Então, ela é uma nota importante, a tônica, porque é ela que vai me dar essa referência para análise. Então, todas as notas, quando elas são analisadas, elas vão ser relacionadas à tônica da escala. Eu tinha falado da escala de ré, e aí nós colocamos aqui essa escala de ré. Começando, então, na nota ré, eu tenho o mi, o fá, o sol, o lá, o si, o dó e o ré. Observem que a estrutura está diferente. A gente tem um tom aqui no começo, do ré para o mi, só que do mi para o fá é um semitom, como a gente viu na escala de dó. A distância do mi para o fá é de um semitom. E aqui, para ser uma escala maior, a gente teria que ter um tom aqui no lugar desse semitom. Já deu errado aqui, hein? Aí, do fá para o sol, um tom, do sol para o lá, um tom, do lá para o si, um tom. E o semitom aqui no final também está no lugar errado. Essa escala de ré, ela é uma escala de ré, como está aqui, observe agora essa escala de ré. Mas ela não é uma escala maior natural. Por quê? Para ser maior natural, ela tem que seguir aquela estrutura. Vamos voltar lá para a gente ver, na escala de dó, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Essa é a estrutura da escala maior natural. Nessa escala de ré, a estrutura está diferente. Então, eu tenho uma escala de ré, mas eu tenho uma escala de ré diferente. Ela pode ser uma escala menor, ela pode ser uma escala alterada. É uma outra escala de ré, mas não é uma escala maior. O que nós temos que fazer aqui? A gente tem que ajustar as notas, utilizando os acidentes, os sinais de alteração. Com eles, os sustenidos, os bemóis, a gente pode mudar essas distâncias. A gente pode chegar a nota um pouquinho para frente, um pouquinho para trás e ajustar essas distâncias para que a gente possa montar realmente a escala de ré maior natural. Vamos ver isso? Então, aqui, para montar a escala de ré maior natural, é necessário utilizar alguns sinais de alteração, modificando a altura de algumas notas e corrigindo a estrutura, transformando a escala acima em uma escala maior natural. Observem agora que a nota fá ganhou um sustenido. E a nota dó também. Com esses dois ajustes, olha o que aconteceu com a estrutura. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Não ficou igual a estrutura da escala de dó? Igualzinho, né? Então, a gente consegue ajustar as notas, utilizando os acidentes, os sinais de alteração. Então, o sustenido, o que ele fez? Ele puxou a nota fá um pouquinho para frente. E aqui, vou voltar aqui para vocês verem. Do mi para o fá, nós tínhamos um semitom de distância. Agora, do mi para o fá sustenido, eu tenho um tom. O fá natural fica um semitom do mi, mas o fá sustenido está um pouquinho à frente do fá. Então, ele vai ficar a um tom de distância da nota mi. E aí, eu já consigo corrigir. E observem que, com ele, eu também já corrijo a distância seguinte, que era de um tom. Vamos voltar aqui, ó. Do fá para o sol, nós tínhamos um tom. Só que, do fá sustenido para o sol, ficamos com um semitom. Então, percebam que os ajustes, eles vão ajustando a escala, a estrutura que a gente precisa. A estrutura maior, né? Da escala maior natural, nesse caso. Então, com esses dois ajustes, nós conseguimos resolver a estrutura da escala. E agora sim, nós temos a escala de ré maior natural. Com a nota fá sendo transformada em fá sustenido e a nota dó em dó sustenido, é possível modificar a estrutura original da escala, corrigindo as posições dos intervalos de tom e semitom. Então, essas distâncias de tom e semitom são importantíssimas. Elas é que vão gerar as estruturas que diferenciam as escalas, como a gente já falou aqui. E aí, voltando aqui um pouquinho, fazendo esse ajuste, nós conseguimos chegar na estrutura da escala maior natural. Ok? Vamos seguindo. É possível montar escalas maiores naturais, onde a tônica já seja uma nota alterada. Então, aqui a gente tem o exemplo da escala de si bemol. Observem que ela já está toda certinha, com a estrutura toda correta. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Então, essa é uma escala de si bemol maior natural. A tônica, ela já tem bemol. Eu posso começar uma escala por qualquer tônica. Posso ter um dó sustenido como tônica de escala. Eu posso ter um ré bemol como tônica de escala. Eu posso ter o fá sustenido. Enfim, posso começar em qualquer nota, tá? Aqui, como exemplo, nós temos o si bemol. Então, do si bemol para o dó tem um tom de distância. Do dó para o ré, um tom de distância. Do ré para o mi, nós tivemos que ajustar o mi. Percebam que o mi ganhou um bemol aqui. Porque do ré para o mi natural é um tom. Então, o que nós fizemos? Nós puxamos o mi um pouquinho para trás. Aproximamos ele da nota ré para que ele pudesse ficar com o semitom de distância. Corrigindo a distância aqui que estava errada, né? Se a gente não colocasse esse bemol, ia ficar errado. E aí, seguindo, do mi bemol para o fá, um tom. Do fá para o sol, também um tom. Do sol para o lá, também um tom. E terminando do lá para o si bemol com o semitom. Aqui é importante um detalhe. Se a nota tônica, no caso, né? A primeira nota da escala tem bemol, a última nota tem que ser idêntica. Ela é a tônica. Eu não posso começar a escala no si bemol e terminar no si natural. Então, se eu começo numa nota si bemol, eu tenho que terminar no si bemol. Se eu começasse num fá sustenido, eu teria que terminar com fá sustenido. Então, a questão da tônica, né? Voltando ao assunto da tônica, como que ela é importante aí. Então, começou com um acidente, termina com o mesmo acidente. Se não, está errado. Então, essa é a estrutura da escala maior natural. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Obrigado pela atenção de vocês. Essa foi a nossa aula sobre escala maior natural. Até a próxima, gente. Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais